Hoje no Minecraft, eu, Goten, moro nessa cidade, peraí, ela foi submersa a água, tudo aqui virou água, e agora eu moro em uma jangadinha de madeira, essa jangada é incrível, mas eu preciso de um lugar maior pra mim morar, e foi quando eu encontrei a jangada da garota catnap, peraí, você quer ver ela? Pra ver a garota catnap, você vai ter que deixar o like em 2 segundos, é pouco tempo, mas será que você consegue? Você acha que consegue passar por esse desafio? Então vamos nessa, deixa o like em 2 segundos, deixa o like em 1, 2, conseguiu? Deixa o like, quem conseguiu comenta, conseguiu, ai papai, eu sou o Goten, e esse é meu gato, o Goten, mas fica tranquilo, que ele não é o catnap Não mesmo, eu sou apenas o Goten, o gato mais poderoso do mundo Bom, isso aí não é verdade não, mas enfim pessoal, eu tava aqui me divertindo, até que eu ouvi um barulho estranho na casa do meu amigo, a casa do meu amigo é essa casa roxa, e o nome dele é Barney, o que será que ele tá assistindo na casa dele, hein Goten? Eu acho que ele tá assistindo o desenho do catnap, então a gente vai ter que fazer uma visitinha pra ele Ah, com certeza, afinal, o catnap dá muito medo Eu não tenho medo do catnap, afinal, eu sou um gato Pia que isso faz muito sentido, Goten Enfim, eu vou lá falar com o Barney Casa do Barney Como deu pra ver, essa é a casa do Barney Que eu vou entrar aqui pra conversar com ele Gotenzão na área Ei Barney, abre essa porta Pode entrar, cara Bom, se ele disse que eu posso entrar, quer dizer que eu posso mesmo Entrando Por que que não tem ninguém aqui? Fecha essa porta Entrando O que que é isso que você tá vendo, Barney? É um desenho do catnap? Tem certeza? É isso mesmo, eu gosto muito do catnap E a melhor parte é que ele é um gato do mal Ah, ah, ii, ii, toqui, toqui É isso mesmo, ele gosta do catnap Mas sei lá, eu prefiro cachorros Marley, todo mundo sabe que você prefere cachorros Mas isso não vem ao caso Barney, você não pode mexer com o catnap Senão, ele vai vir atrás de você E vai fazer você dormir pra sempre Relaxa, cara O catnap não existe Eu posso garantir Não, não O catnap existe sim E eu já vi ele na vida real Não adianta você falar que ele não existe, cara Você tá sendo um zé mané Ah, ah, ii, ii, toqui, toqui Claro que não existe, toqui Para de cair nas pegadinhas do Goten Ele só gosta de fazer troslagem Eu não tô fazendo troslagem O catnap existe Não assiste o desenho dele Eu não tô nem aí Vou continuar assistindo É, pelo que parece O Barney não vai parar e assistir o desenho do catnap Então isso quer dizer que O catnap vai aparecer logo logo Pra dominar o nosso mundo É por isso que eu tô com muito medo Quer saber? Fecha a porta E vamos direto pra minha casa Casa da Hayley Ah, coloquei uma música pra gente dançar É isso aí Amiga, você ficou sabendo Vai acontecer uma coisa horrível Tô, e o que pode acontecer? A gente tá na melhor cidade do mundo Com os melhores amigos do mundo Nada de ruim pode acontecer com o nosso mundo Não mesmo Não, não Tem uma coisa que pode acontecer Pelo que parece Algo horrível vai acontecer O mundo vai ser coberto de água De novo Era aí, coberto de água? Mas como assim? Me conta isso melhor, hein? Pelo que eu entendi O mundo vai ser coberto por um tsunami Que vai transformar tudo em água Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, só que aí que tá Isso vai acontecer logo, logo E é por culpa do catnap Catnap? Mas o que ele tem a ver com isso? Esse catnap só pode estar de brincadeira, né? O catnap tá fazendo todo mundo dormir O que significa que o mar e os peixes estão dormindo Assim, deixando o mar descontroladamente perdido E agora o oceano inteiro quer dominar o mundo Ai, mamãe Só pode ser brincadeira, né não? Ai, eu acho que a gente tem que tomar cuidado É melhor a gente avisar o Goten Casa do Goten Abre a porta Hum, essa casa tá com cheiro de salgadinho e pizza Só pode ser a casa do Goten mesmo, não é? Enfim, Goten, eu tenho que te avisar uma coisa A vida é muito boa Eu me diverto demais Eu adoro comer pizza com salgadinho Oh, yeah Moleque esquisito Ai, deixa eu te falar uma coisa Ah, você tá aqui, Hailey Você ficou sabendo que o mundo vai ser transformado em água pura? Hum, não É culpa do catnap Ele vai fazer tudo isso com a gente Então, até Uma próxima vida, Goten A gente não vai morrer, fica tranquila Mas, eu vou pegar o catnap essa noite Eu prometo pra você Aí sim Ele nunca vai poder deixar o mundo inteiro com sono E aí, nunca teremos o mundo submerso à água Pode deixar Eu cuido desse gato fedido Pra que agredir? Eu não tô falando de você, né, Sô Zé Mané? Tô falando do catnap Falando nisso O catnap é um brinquedo orgânico de um gato gigante Que consegue fazer todos dormirem Ele possui uma fumaça vermelha A nossa cidade E aí, nada ficará submerso à água O único problema é que tá muito escuro aqui Então, a gente vai ter que tomar cuidado Não dá pra ver nada lá fora, ó Tá tudo escuridão mesmo Eu tô vendo Mas, Goten, toma cuidado Beleza, pode deixar Eu não tô vendo nada aqui, não Parece que não tem nada Vejo que você me encontrou Está tentando acabar comigo, Goten? Não só estou tentando Como eu irei acabar com você É? Então pode vir Toma! Ah, é o gás do sono Ele tá tentando jogar em mim Eu não vou cair nisso Vai sim Não vou não Com certeza eu vou te derrotar Você não conseguirá fazer isso Toma! Eu não vou cair nesse seu gás do sono Nem a pau E vou te derrotar mesmo nesse escuro total Ai, você tá aqui! Vem cá! Eu vou te pegar com toda certeza Não vai mesmo Eu vou te derrotar agora Toma! Ah, ele tá vindo Eu sou o Catnap E eu te pego a hora que eu quiser Ah! Não mesmo! Toma! Pode parar, Catnap Engole esse seu gás do sono E se prepara pra perder essa luta Yes! Eu derrotei o Catnap Só que eu tô ficando com sono Ah, eu acho que eu vou Tudo foi submerso a água E agora o mundo inteiro é água pura Eu não sei muito bem como isso aconteceu Mas eu sei que eu tô preso Em uma pequena jangada de madeira Que não tem nada Nada mesmo Ai, papai, Goti Onde a gente tá, cara? Eu não sei O Catnap meio que mandou a gente pra esse lugar Tá tudo transformado em água E agora a gente tá frito Seu cabeça de sardinha E você, seu cabeça de cocô Não pensou em nada, não? Ah, acho que eu tive uma ideia Qual ideia? Já sei, olha só E se a gente pegasse aqui a nossa jangada E fosse diretamente procurar uma jangada maior Onde alguma pessoa pudesse ajudar a gente O que você acha? Boa ideia! A gente podia procurar uma jangada bem maior E aí a gente ia ter comida E cama E chuveiro Pra nós tomar um banho Quer dizer, Goti Você não gosta de tomar banho É, não mesmo Enfim Vamos fazer o seguinte Ó, eu vou pegar aqui a nossa jangada E a gente vai finalmente Caçar uma outra jangada por aí Tá, deve ser pra qual direção? Acho que pra essa aqui Vamos lá Vamos dar o fora daqui, Goti! Beleza Pra essa direção aqui Talvez a gente encontre algo Então, ah, que tal vim pra cá? Isso Acho que essa direção aqui é ótimo Eu também acho Mas será que tem alguma coisa por aí? Será que não tem? Eu não sei, cara Mas a gente pode acabar encontrando algo Que a gente não espera, não é? É isso mesmo Ah, já sei Pra cá Espera Acho que eu tô vendo algo Tô vendo sim É uma jangada Olha que maneira Vamos parar a nossa jangada aqui Espera Ah, essa jangada tá meio esquisita, não tá não? Ah, eu acho que tá sim Espera aí Aquilo é um catnap? Não Aquele não é um catnap É outra pessoa Mas quem será? Calma aí Vou pegar um barquinho Aqui no baú Abre o baú E pronto Peguei meu barquinho Eu acho que eu vou ir até lá Tem certeza E se o catnap te morder? Como você mesmo disse Aquele não é um catnap É uma outra pessoa Então Vamos lá de uma vez por todas Bota o barquinho Sobe nele E vamos nessa Opa Com licença Cheguei Ah, espera aí O que que aconteceu aqui? Quem são vocês? Temos um invasor aqui na nossa casa Temos mesmo Quem é você, garoto? Ah, eu sou o Goten Mas quem são vocês? Eu não faço a menor ideia Eu sou a lendária Senhorita Catnap E eu sou... Esse é o Craftcorn Ele é um brinquedo produzido pela Playtime Company Eu sou observador Consciente das cores E da criatividade do mundo Eu entendo a importância Que a arte compartilha Giz de cera Lápis Palavras na página Você pode ver a beleza De qualquer forma Ah, então cavalo aí Adora arte Eu não sou um cavalo Eu sou um unicórnio E como eu vou saber? É quase a mesma coisa Enfim... Ahn... Você então É a garota catnap Estou certo? Ou não? Eu não sei Mas se você quer fazer parte Da minha jangada Vai ter que provar Que merece Bom, e como eu posso provar Que eu mereço Ficar na jangada de vocês Hein, hein, hein? Então se você... Ahn... Que tal se você... Ahn... Que tal se você... Ahn... Tá demorando Pra pensar, hein, garota? Que tal se você Derrotasse a Mommy Long Legs? A gente aceitaria você aqui Que tal? Mommy Long Legs? Ela é assustadora E eu acho que não Se você derrotasse a Mommy Long Legs Você finalmente ganharia o nosso respeito E também Miau Bom, ahn... Até que não parece uma má ideia Gostei da ideia Que acha, Got? A gente poderia virar o super gato O gótico Ahn... Pode ser Acho que seria maneiro Isso mesmo Então, Goten Pega esse mapa aqui Esse mapa vai te levar Pra localização que você precisa E lá Você pode finalmente Encontrar A Mommy Long Legs E ganhando assim Os seus poderes Tá legal Eu espero que a Mommy Long Legs Não esteja lá Ei, você conhece O canal novo do Goten? Cara, ele tá lutando Contra a Mommy Long Legs E você nem sabe Qual o canal novo dele O que que você tá esperando? O canal novo dele É esse aqui Goten com 3 Então Entra na descrição E se inscreve no canal novo dele Pra não perder mais nada E outra coisa O que que você tá esperando, hein? Deixa o like no vídeo Senão você vai ter 7 anos de azar Deixa o like aqui agora É isso aí, Goten Acho que a gente tá chegando Na localização E como você pretende acabar com esse Com essa Mommy Long Legs Eu tenho uma espada Mas essa é uma espada feita de bala É doce A Mommy Long Legs é uma aranha Quando ela vê um doce Ela é amassada Ahn... Isso pode dar certo Quer dizer Talvez Bom, eu espero que dê certo Então eu vou até lá Aquele ali É o rosto do... É, é o Catnap Cara, que assustador Bom, deve ser aqui então Vamos estacionar nosso barquinho E pronto Mas como eu consigo meus poderes? Será que eu tenho que... Pular dentro da boca do Catnap? Eu acho que não Isso não vai dar certo Bom, eu espero que você esteja certo Muito bem Então... Ah, tem um baú aqui Eu acho que é só abrir ele E na hora que eu abrir o baú Algo bizonho aconteceu A mamãe está de volta Mommy Long Legs Ah, eu preciso acabar com ela Eu sabia que ela ia voltar Vamos, a gente consegue Eu confio em mim Ah, toma Você acha que pode vencer? A mamãe está enganado Sai fora Os poderes da espada de doce São incríveis Eu sou a Mommy Long Legs Não tenho medo de você, garoto Ai, toma Ai, ela é bem rápida e bem forte Tá, tudo bem Foca Toma Toma É, acertei E... Espada doce cortante É, a espada doce cortante Tá dando certo Todo mundo que quer um doce agora Comenta doce nos comentários E vamos acabar com essa Mommy Long Legs Ah, é hora do poder Mommy Long Legs, você não vai aguentar Toma É, eu derrotei ela Espada cortante doce É o meu novo poder Espera um pouco Eu, eu tô Eu tô me transformando O que que tá acontecendo? Eu sou O GotNap Espera aí Eu e o Got Se fundimos Criamos o GotNap Ah, agora sim Eu vou ser aceito Na jangada Da garota CatNap E olha Até que eu fiquei bem estiloso Com essa nova forma Comenta aí O que que você achou Mas agora Eu tenho que pegar O meu barquinho, né Então eu vou pegar ele aqui E vou direto Encontrar A garota CatNap Bom, ela deve tá Pra essa direção Então Agora Eu vou encontrar ela Com os meus poderes De CatNap Eu fiquei bem mais rápido E mais forte O que é uma boa notícia Porque eu já tô chegando Perto da garota CatNap Bom, essa aqui é a jangada dela Tô chegando Opa, opa Olha quem chegou Sou eu Pode me chamar A partir de agora De GotNap Inclusive Comenta nos comentários GotNap Pra mim saber Que você tá do meu lado Miau Seja bem-vindo Gostei muito de você Agora na versão gato Muito bem Goten Agora Você é nosso amigo E é o CatNap Espera Dog Day O que você tá fazendo aqui? Não Eu não sou o CatNap Olha só Só eu O GotNap Eu sou bonitão E bom E eu sou todo né Sombrio né Que é bem estiloso Não é disso Que eu tô falando Seu Panaca Olha pra trás Agora Espera É realmente O Dog Day Vejo que temos Um novo CatNap Então eu Vou acabar com você Escobidu Oi Escobidu Vamos parar de graça aí Porque agora é hora do gato Dar um pau em você Vejam O Goten quer salvar nossas vidas Será que ele vai conseguir? Vamos Nessa Gás do sono Acha que pode me derrotar assim? Pois não pode Que saco Eu vou ter que usar o gás do sono Com mais força nele Ah errei Que saco Toma Beleza Agora acertei Assim vai ficar difícil Eu tenho que fazer ele dormir logo Já sei Vou carregar o poder Carrega o poder Toma Ah não Ele vai me jogar no mar Vamos Eu tenho que pensar em alguma coisa Eu vou acabar com você Salsecha Ah toma essa Boa Acertei em cheio Acho que agora Eu derrotei Ai deixa sair da água Eu não gosto de ficar aqui Ai nenhum gato gosta de água Afinal das contas Mas eu consegui Derrotei o Dog Day E agora Estamos em paz Eu tenho Muito Obrigada Por nos salvar Ah não foi nada Obrigada